Seguinte Vamos fazer mais uma coisa diferente então Vamos chamar o filho do Carbó Matheus Oh Matheus, chega ai Mais duas Vamos chamar a noiva também O exército Vai se misturando o sangro Porque o sangro diz que tem que chamar o sangro no bolo É, tudo sim Não, depois já tem que ser Sim, pode, pode Não importa Que mais interessante Que mais interessante tem agora Nesse momento aqui Tem gente aqui na frente agora Ah sim Tinha que ser né Sim, galera, é o seguinte Valdir já falou, vou falar de novo Vamos chamar pra fazer uma participação Mais do que especial aqui agora Na matéria meu filho Moisés Aquele a guitarra Oh Terino O cabeludo Matheus Filho do Carbó A Giane quer falar um pouquinho Vem cá Giane Não, eu não vou perguntar Mas a gente quer então em nome do Rotary Colina Eu convido seus companheiros para se virem até o palco Antes de encerrarmos essa noite maravilhosa A gente gostaria de mais uma vez agradecer A confiança de toda a banda única Que entregou então a organização desse evento Para nós do Rotary Colina Foi um prazer organizar E a gente quer materializar então o nosso agradecimento A nossa admiração Com a entrega de uma estatueta para cada um da banda Então por favor Se puder um pouco Se puder um pouco de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco E eles merecem o direito de um pouco de um pouco de um pouco E eu aproveito, lembrando totalmente o protocolo Para convidar os demais companheiros do Rotary Colina Vamos lá rapidinho com uma foto aqui Conjunta antes do encerramento do show Bom dia Amém Rota de colina e banda uma Pra seguir, deu certo aí, gente Muito obrigada Meu Deus Galera, é o seguinte, aproveitar que vocês estão aqui agora Agradecer no fundo do coração Cada um de vocês Por essa noite maravilhosa A gente tem as ratas Hoje, essa semana, aliás A galera falava muito Bota um, bota um, bota um Só bota um, não Rota ele também Fez um trabalho incansável Eu acho que uma coisa Uma coisa completou a outra Pessoal do Búlter Bonita Também A pessoa do meu sagueiro, Baideck Oh, que saudade do Baideck Grande Baideck, um abraço Obrigado pela colina ali no clube Obrigado a cada um de vocês Que comprou essa ideia E eu vou fazer um pedido aqui Tomaram o modinho, meu escute Já que vocês compraram essa ideia Não jurem mais lá fora, tá bom? Quem sabe, né? Falei de paz Boa Boa Agora sim Conforme eu estava falando na guitarra, Matheus Da bateria, Moisés Eu quero apresentar também uma pessoa agradecendo o coração A todo o empenho E uma pessoa muito especial aqui no celular Uma salva de palmas Nosso grande integradista combinado dessa noite É claro, é óbvio que ele não é da formação original, né? Eu não sei nem onde ele estava 25 anos atrás, né, Matheus? Agradecemos ao jogo, foi lá de Criciúma Grande jogo, valeu demais Acabou no primeiro ano de primavera do leste, é longe Bora, vamos tocar rock E aí, Brunistones Ran in the bottle, she's got to read I'm hoping for a guy in there I'm gonna share Baby, sign it up The killer started getting it all You got to, you got to, you got to I can't compete Me and me, so the owner hits Baby, sign it up Baby, sign it up If you got to, you gotta dance If you let me go then too high If you let me go then too high I'm gonna win I'm out of speed I hear your 프�鉛is in a представля And I can't O que é isso? 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 E aí E aí Pessoal, dá dois, dá dois, bicho É, tá pra zé